Olá, muito boa noite, um bom final de tarde a todos. Hoje nós estamos ao vivo, direto do estúdio da TVE e da FM Cultura, aqui na beira do mar de Capão da Canoa. Infelizmente, a temperatura está agradável, 23 graus, infelizmente chove aqui, mas nós estamos com cidadania ao vivo e cheio de informações, cheio de atrações para você. Hoje nós vamos fazer um balanço, vamos ver como funcionou, como está, como vem funcionando o programa Verão Numa Boa. Vamos também conhecer o trabalho de uma ONG, a Mar Seguro. E comigo, o Carlos Machado está aqui também. Boa noite, Carlos, e as atrações que você anuncia daí. Boa noite, Helena. Boa noite a você que acompanha o Cidadania ao vivo também para todo o Rio Grande do Sul. Lendo o assunto de hoje vai ser sobre a Operação Golfinho. Vamos fazer um balanço de toda a operação durante este período de verão. E também vamos falar sobre o Carnaval, pois sexta-feira já começam a chegar os foliões aqui no litoral. Bom, nós já estamos chegando com muita animação, mas também aqui, no Balanço do Mar, eu estou com o Rodrigo Oliveira, que é o coordenador do programa Verão Numa Boa. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo aqui. Boa noite, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui na TVE. Rodrigo, como foi? Que avaliação que se faz desta temporada do programa Verão Numa Boa? Em primeiro lugar, uma avaliação extremamente positiva. Nós estamos com uma ação, através do programa Verão Numa Boa, que envolve 7 mil servidores públicos, através de 34 órgãos de governo, e 585 tipos diferentes de ações e serviços públicos prestados à população. Gerenciar isso tudo não é fácil, mas felizmente nós estamos conseguindo entregar ao turista ou veranista, mas mesmo aquelas pessoas que residem aqui no litoral sul, costa doce, litoral norte, onde nós estamos, serviços de qualidade e, portanto, nós temos uma ação absolutamente positiva desse período. Hoje nós estamos num dia típico desse verão, com essa chuva, mas foi um verão onde teve temperaturas lá ao extremo e dias muito bons e muitas pessoas procuraram aqui as praias do litoral, as praias da costa doce. Isso aumentou muito? Isso modificou muito o trabalho de vocês? Isso amplia a necessidade de cuidados que o governo do estado fez, não só com as pessoas do estado, mas também com os turistas de fora do estado. Só para você ter uma ideia, Helena, nós tivemos um conjunto de mais de 20 mil turistas da Bacia do Prata abordados, chegando ao nosso litoral gaúcho. Além disso, nós tivemos ações muito significativas, não só com a segurança e com a saúde, aqui nós vamos falar um pouco da Operação Golfinho, mas especialmente também com a saúde. Só para você ter uma ideia, nós tivemos um conjunto de esforço com a rede hospitalar aqui do litoral. Uma novidade, por exemplo, esse ano nós tivemos uma linha de cuidado específico com AVC, serviço de neurologia, traumatologia, ou seja, tudo para que o atendimento, em algum caso de dificuldade, tenha sido o melhor possível aqui no litoral, mas também com ações de entretenimento, lazer, cultura. Porque o verão é a celebração da vida, né? E aqui nós tivemos, por exemplo, só com os shows de verão da Corsair do Banro do Sul, nós já atingimos mais de 60 mil pessoas. Com internet livre na beira da praia, 30 mil pessoas acessando diariamente a internet livre à disposição. Ações de inclusão, como por exemplo, o banho de mar assistido para pessoas com deficiência, o passeio de bicicleta para pessoas com deficiência visual, ou mesmo a inclusão de direitos, ações do PROCON, de defesa dos direitos das mulheres, enfim, uma série de serviços para estar ao lado das pessoas e dos turistas veranistas. Todos esses serviços tiveram muita procura? A gente acompanhou aqui muito esse trabalho, especialmente da FADERS que tu falas, né? De as pessoas com deficiência que puderam tomar seu banho de mar, e a gente pôde acompanhar que teve uma boa procura. Mas em relação a outros programas, houve uma procura maior do que o normal? Sim. A cada ano a gente tem visto, e uma preocupação do governador Tarso Agenro é justamente que a gente consiga dar conta do acréscimo por conta dessa fluência. Como você falou antes, o verão, esse verão foi maravilhoso, especialmente mês de janeiro, início de mês de fevereiro, com muito calor, muita praia. A nossa estimativa é que no litoral norte, litoral sul, Costa Doce, tenham vindo mais de 3 milhões de pessoas. E de uma maneira indireta, com a nossa operação Golfinhos, nossos serviços de infraestrutura e de atenção ao turista e ao veranista, nós atingimos indiretamente todos eles. Agora, do ponto de vista direto e à procura por serviço do governo, nós já estamos chegando perto da casa de 1 milhão de pessoas abordadas diretamente por cada um dos programas. Porque, evidentemente, nós temos as ações mais cotidianas, como os shows de verão, por exemplo, mas também tem ações que a gente pode mensurar como procura de serviços de atualização de CPF, de carteira de trabalho, serviços tudo fácil que estavam na beira da praia. Ou mesmo serviços acessados a partir da rede móvel, no celular, na beira da praia. Nético, que foi a grande novidade que ampliou do verão passado para esse? Exatamente. Ampliou muito significativamente. Nós dobramos a nossa capacidade e os pontos de acesso. E mesmo também o serviço de atenção ao turista. Só para você ter uma ideia, nós já ultrapassamos a casa dos 100 mil pessoas abordadas com informações, com distribuição dos atrativos de verão, o Rio Grande do Sul como um grande destino. Então, portanto, nós temos uma estimativa de pleno sucesso. E, evidentemente, nesse momento de encerramento, já que nos aproximamos, agora é preparar o carnaval para que ele seja um carnaval numa boa. E preparar, evidentemente, as próximas estações de verão, que vão ser com mais sucesso ainda que esse ano. Oficialmente, os serviços continuam até 9 de março? Eles continuam, após o carnaval, até o dia 9 de março. Ainda teremos, dentro do verão, uma boa, algumas ações de comemoração do Dia Internacional das Mulheres, como uma data muito importante. E, a partir desse período, nós fazemos o processo de planejamento já do próximo ano. Como o governador solicitou que as ações de verão não fossem em operação, e sim num programa, nós estamos estruturando esse programa o ano todo e agora a gente já começa a planejar a temporada seguinte. Serviços que devem continuar ou serem ampliados, desses que tu citaste? Nós temos a perspectiva de manutenção de todos os serviços hoje já disponibilizados. E tem muitos que a gente procura ampliar. Vou te dar um exemplo, que é aquele que dialogou com o Praia Acessível. Ano passado, nós tivemos só dois serviços de Praia Acessível concentrados aqui em Capão da Canoa. E esse ano, nós já ampliamos. Por exemplo, para a canoagem. A canoagem para pessoas com deficiência. E também, a ampliação para outras cidades, que a nossa fundação, a Faderes, começou em Capão da Canoa e ela já está atendendo em Arroio do Sal e outras praias. A Feira da Agroindústria Familiar. Ano passado, a gente teve uma ação experimental. Esse ano, nós tivemos duas edições e teremos agora em Torres, durante o Carnaval, a Feira do Sabor Gaúcho da Agroindústria Familiar. A gente convida, inclusive, todo mundo a acessar lá. E para fechar, eu queria deixar o nosso site, que é o www.verãonumaboa.rs.gov.br que além de acompanhar todas as notícias envolvidas com o verão, a gente também está aceitando sugestões para como ampliar e deixar o verão mais qualificado, cada vez mais aqui do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, como um grande destino que é, vale a pena ser visitado. Rodrigo, obrigada pela tua vinda aqui ao estúdio da TVFM Cultura. Parabéns por todo o trabalho que foi realizado e sucesso para os próximos verões e para as temporadas. É uma satisfação e é um prazer atender o conjunto das pessoas que dirigem ao litoral. É assim, agora continuamos com o Carlos Machado com as suas informações. Carlos, é contigo. Lena, bem como o Rodrigo falou, o programa Verão Numa Boa agrega vários projetos no litoral e também nas praias e também no interior do estado. E aqui, comigo, vai falar agora sobre um desses projetos, o capitão Isandré Antunes, o capitão da Operação Golfinho. Ele é comandante do Salva-Vidas aqui de Capão da Canoa. Boa noite, capitão. Obrigado pela presença aqui no Cidadania. Mais de mil salvamentos neste verão, né? Foi bastante trabalhoso. Bastante. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os espectadores. Este verão, para nós, em que pese o número de salvamentos ter ultrapassado a quantidade de mil, nós chegamos a 1.105 salvamentos aqui no litoral norte, mais 105 salvamentos em águas internas, água doce, nós diminuímos cerca de 30% das ocorrências de salvamento que necessitaram a intervenção do Salva-Vidas para retirar a pessoa das águas em relação à mesma temporada do ano passado. E, capitão, quem são as maiores vítimas destes afogamentos? Nós temos um perfil daquele indivíduo que precisa da intervenção do Salva-Vidas ali, que ele está compreendido na idade de 14 a 25 anos, o adolescente e jovem do sexo masculino. Nós também tivemos aí um aumento do sexo feminino, de meninas de 15 a 35 anos. E o que nos causou surpresa este ano aí é uma grande incidência da ocorrência de salvamentos de pessoas acima de 60 anos. O que nos trouxe uma surpresa desagradável, infelizmente. Além da questão do salvamento aqui no litoral, é bastante grande também a questão dentro, no interior do estado, né? Exatamente. Por que nós temos, infelizmente, alguns eventos desagradáveis e afogamentos no interior do estado? Porque nós temos muitas áreas de água, cobertas com rios, lagoas, barragens, que não são cobertas por salva-vidas, porque elas são impróprias para o banho, para esta atividade balneável. Elas não oferecem segurança. Mas o nosso período agora de verão ofereceu uma temperatura muito alta, as pessoas acabam recorrendo essas áreas para lazer, o que não é recomendado. Como elas não são cobertas por salva-vidas, elas duplicam o risco de serem surpreendidas por um local inadequado para o banho. Elas também abusam da questão do álcool, da comida, esportes de contato, e aí acabam sofrendo, infelizmente, por força das águas. Capitão, nesses dias de chuva no litoral, o trabalho da Operação Golfinho continua? Com certeza. Nós mantivemos sempre os postos de salvamento em atividade, agora com o horário normal. Nós temos aí o salva-vidas a partir das 8h30 da manhã até as 18h30 diretamente. Ok, Capitão Antunes, muito obrigado pela entrevista. E agora a gente volta contigo, Lena. Ok, eu chamo imediatamente um intervalo, um intervalo agora, um intervalo institucional, para você poder acompanhar mais a programação da TVA e a gente volta ao vivo daqui de Capão da Canoa em seguidinha.